A casa dos meus sonhos Perfeita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Eu sei que este sol Vai dormir e aparecer Na luz que eu assisti Preteiro em glória Pra ganhar de glória Com a casa dos meus sonhos Virar para aquecer Minha alma sempre Pra descensar Morir do amor E crescer A casa dos meus sonhos Perfeita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Eu sei que este sol Vai dormir e aparecer Vai dormir e aparecer Na luz que existe Eu sei que este sol Eu sei que este sol Eu sei que este sol Vai dormir e aparecer Eu sei que este sol Eu sei que este sol Vai dormir e triste Eu sei que este sol O關係 Eu sei que este sol